Na chegada ao estádio do Arruda, confiança era a palavra-chave para torcedores dos dois lados. Olha essa figura, o Elvis Tricolor. O São Paulo também tinha um elenco mais qualificado e quase sai. O Botafogo também tinha um elenco mais qualificado e a gente o eliminou no Reingenhão. Fantasia também do outro lado, um pouco mais simples, mas que veio do sul do país só para a partida. Futebol não é jogado. Futebol é nos 90 minutos é ali que se consegue. E é por ali que se anda. Antes do apito iniciar, uma homenagem ao atacante Ramon, ídolo do Tricolor Pernambucano e artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A em 1973, com 27 gols. Ele recebeu uma placa honrosa das mãos do presidente do clube, Antônio Luiz Neto. Nas arquibancadas, muita expectativa. Isso porque se o Internacional conseguisse fazer dois gols de diferença, eliminaria o jogo da volta no sul do país. Em campo, os donos da casa entraram com o tradicional padrão e o Internacional todo de branco. Nos primeiros minutos, o Santa Cruz foi para cima com o Denis Marques, que girou bonito e chutou forte, mas sem direção. Do outro lado, o Diego Forlan. Neste cruzamento quase surpreende o goleiro Tiago Cardoso. O Tricolor do Arruda voltou ao ataque. Tiago Costa levou pela esquerda e cruzou na área. Renatinho, com seus 1,58m de altura, raspou de cabeça. Na sequência, Denis Marques chegou atrasado. Lento também, Forlan, que não aproveitou o cruzamento de Leandro Damião pela direita. O atacante não conseguiu cabecear. Oportunidade para os dois lados, mas o primeiro tempo terminou assim, 0x0 e bem disputado. Nem de longe parecia que ali estavam duas realidades bem diferentes. O Santa Cruz na Série C do Brasileirão, com uma folha salarial de 350 mil reais. E o Internacional na Série A, pagando 9 milhões aos jogadores. Independente disso, na volta para o segundo tempo, as equipes continuaram equivalentes. Renatinho recebeu de Raul na entrada da área, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Muriel. Duas tentativas na sequência do Inter. A primeira com Diego Forlan, batendo falta, mas sem perigo. E a segunda com Leandro Damião, chutando de canhota para longe também. Aí o time Coral acionou a dupla, que vem dando certo no Campeonato Pernambucano. Flávio Caça-Rato passou para Denis Marques, que correu, mas na hora de finalizar, muito forte pela linha de fundo. Mas nesse lance, por pouco, a pequena torcida sulista presente não gritou gol. Aos 31 minutos, cravados, Fred arriscou de ir fora da área. E obrigou o goleiro Tiago Cardoso a fazer essa defesa com as pontas dos dedos. A bola ainda bateu no travessão. E depois de mais algumas tentativas sem perigo, o jogo terminou assim mesmo. 0x0 no Recife. Dessa forma, a equipe do técnico Dunga não conseguiu eliminar a segunda partida. E agora, qualquer resultado de empate com gols, a classificação é do Santa Cruz. Essa partida acontece no próximo dia 15, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, já que o Beira Rio, em Porto Alegre, está em reforma. Partida que agradou aos torcedores pernubucanos e os deixou ainda mais confiantes para o segundo jogo. Estamos confiantes que no jogo da volta nós vamos fazer um gol e passaremos de fase com ou sem vitória. Eu saio daqui de cabeça erguida, vi um time aguerrido, um time guerreiro em campo. Na coletiva de imprensa, jogadores felizes também com a atuação. O Inter é um jogo difícil, um time difícil de se ganhar, um time difícil de se jogar, que se impõe, que sabe jogar. Tem muitos jogadores de qualidade, então o pensamento para quando voltar lá é que vai ser um jogo mais difícil ainda, que é na casa dos caras. O time tem dado uma resposta nesse sentido, de conseguir equilibrar jogos contra equipes que realmente têm uma situação econômica melhor que a nossa. Não é só no que diz respeito à folha salarial, eu acho que o salário, cada jogador a princípio ganha o que merece. Foi uma prova de que se a gente valorizar um pouquinho mais essa equipe, esses jogadores que aqui estão, a gente tem condição de disputar qualquer competição. Mas antes desse jogo da volta, o Santa Cruz encara a primeira partida da final do Campeonato Pernubucano neste domingo contra o esporte. Hoje a gente viu o torcedor sair aplaudindo a equipe com o empate, porque mostrou dentro do campo o futebol que o torcedor quer ver. Então eu tenho certeza que domingo a gente vai ter um público maior e uma torcida jogando junto com o time. Obrigado. 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 Obrigado.